Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu sou a Nariely, a artesã responsável aqui por esse canal, gente, e vamos para mais um vídeo de produção de americano de crochê, gente. Esse aqui é aquele famosinho suplá modelo Lovele. Lindo, gente, ele é maravilhoso. A peça fica perfeita em cima da mesa, gente. Uma medida excelente, ele, desse jeito que eu vou passar para vocês. Eu não fiz pela vídeo aula aqui do YouTube, tá bom? Mas, se você pesquisar aqui no YouTube, suplá modelo Lovele, você consegue achar ele, tá bom, gente? Olha, eu coloquei a borda dourada, olha. Eu usei, gente, para me fazer o dourado, essa linha bem que dá círculo, tá bom? Esse dourado aqui é aquele dourado slim, o mais fininho. Minha mão estava assim porque eu estava finalizando e estava usando cola e fica todo grudado de cola, tá bom, gente? Mas, olha, bem fininha, ó. Comprei um cone, consegui passar, gente, aqui nas peças, ó. Está todo passadinho. Mas, Nari, qual é o objetivo do teu vídeo para te mostrar? Gente, eu quero mostrar para vocês quanto gasta de material, quero passar a medida, quero passar os valores, o valor por quanto eu vendi, tá bom, gente? E eu vou começar falando a medida dele para vocês, tá bom? Eu estou com a fita bem aqui e eu vou medir aqui junto com vocês para vocês terem uma noção da medida dele, tá bom, gente? Eu vou arrumar aqui e já volto. Vou voltar falando. Olha, gente, ele está com 36 centímetros, tá bom? Bem certinho, ó, 36 centímetros, tá bom, gente? Aí, Nari, que material tu usa ele? Esse branco aqui, eu comprei barbante número 6, ó. Eu comprei, gente, um cone, não, comprei dois cones de barbante a polo número 6. Ele tem 610 metros, mais ou menos. Aí, eu, no primeiro cone, eu consegui fazer cinco unidades sem a bordinha, não tem? Sem essa bordinha aqui, deu para eu fazer cinco unidades. O que me sobrou, eu quase consigo fazer um hexágono, eu até deixei aqui para vocês verem certinho, ficou faltando uma carreira. Eu não vou desmanchar aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Mas ficou faltando um detalhe da última carreira que não ia dar. Aí, eu peguei, foi, enrolei e guardei aqui para me fazer alguma outra coisa, tá bom? Aí, é isso, gente. Essa encomenda, eu peguei uma encomenda de seis unidades com o barbante Apollo número 6. Eu consegui, comprei dois cones, eu consegui fazer cinco unidades com um cone. E o outro, eu usei esse aqui, ó, para vocês verem, ó. Ainda tem muito aqui ainda. Dá para eu fazer outras peças com eles. E agora, eu vou mostrar para vocês eles bem certinho, olha. Tá vendo? Coloquei o dourado aqui. Confesso para vocês que eu achei muito chato colocar esse dourado aqui, eu gosto de trabalhar. Eu acabei acreditando que eu gosto de trabalhar com aquele outro dourado, que é o mais grosso, né? Que é o dourado tradicional. Só que aquele outro dourado, ele... Ele não rende muito. Eu vou até mostrar para vocês aqui, para vocês verem a diferença dos dois dourados. Eu tenho um cone do outro dourado aqui. Olha, gente, esse daqui mais grosso, ó, deixa eu pegar aqui. É o dourado normal da Círculo, tá bom, gente? Olha. Eu confesso para vocês que eu gosto de trabalhar mais com esse aqui, porque ele é mais grosso. Eu... Eu gosto de trabalhar com o dinho mais grossa. De preferência, tipo, o barbante número 6, para mim, é o meu preferido. Número 8, eu também não gosto. Eu acho grossa demais. Ai, que decisão, hein? Pois é, meninas. Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Um mais grosso e um mais fino. Aí, se fosse para me escolher, na próxima vez, eu vou comprar desse aqui, tá bom? Aí, agora, eu vou... Eu vou arrumar aqui a balança que eu coloquei, mas ela parou para me pesar junto com vocês cada unidade dessa daqui. Depois, eu vou mostrar um por um para vocês verem como ele é lindo, gente. E também vou falar o valor, tá bom? Por quanto eu vendi ele. Olha, gente, uma unidade que eu coloquei aqui pesou cento e trinta e quatro gramas, tá bom, gente? Com o dourado. Aí, agora, eu vou ajeitar aqui os próximos para a gente colocar para pesar. Eu espero que a balança não pare, tá bom, gente? E aí, vocês aproveitam e vão logo vendo, ó. Olha só. Ele é muito bonito esse modelo aqui, gente. Eu não sei se vocês acompanham muito o Instagram, Instagram de meninas que vendem itens de mesa posta, de crochê, né? Dos nichos de mesa posta, elas produzem muito esse modelo aqui. Muito mesmo. Além desse aqui que eu tô fazendo, que eu tô mostrando para vocês, eu vou fazer um outro para essa mesma cliente, só que ela vai pegar só no final do mês de abril, tá bom? Porque essa cliente, ela já pega as peças sempre no final do mês. Eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês dia trinta. Eu acredito que amanhã ela vai pegar essas peças aqui, tá bom? Olha o último aqui, olha como ele fica. Eu vou pegar um pratinho que eu tenho aqui com uma xícara. Uma xícara aqui, eu vou mostrar para vocês como é que fica na xícara, tá bom? Não, eu vou tirar foto e vou mostrar para vocês na foto, no final do vídeo, tá bom? Vou deixar fotos aqui. Mas agora, eu tô terminando de ajeitar aqui para me colocar para pesar todos eles junto. E pelo que eu vi, a balança já parou ali, tá bom? Mas eu vou organizar certinho e vou mostrar o peso para vocês. Olha, gente, as seis unidades ficou pesando setecentas e noventa e uma gramas, tá bom, gente? Aí, agora, eu vou falar para vocês por quanto eu vendi cada um desse, tá bom, gente? Ó, essa cliente aqui já é a segunda vez que ela tá me comprando os americanos de crochê. Eu fiz o primeiro para ela, foi um que tinha a borda de coração na cor rosa. Eu já mostrei aqui para vocês, aqui no canal. Vou deixar uma playlist aqui, onde eu dou dicas de... Dos americanos de crochê, sobre material, videoaula, essas coisas assim. Eu vou deixar essa playlist aqui na descrição para vocês verem. E nessa playlist tá esse modelo. Aí tá, esse modelo aqui, eu vendo ele por vinte e oito reais com a borda de coração, tá bom? Ele normal eu cobro vinte e cinco, ele com a borda de coração eu cobro vinte e oito. Ah, mas Narem tá muito caro, ou então tá muito barato, por causa que tem gente que vende muito mais caro, gente. É, que preço tu sugere para vender, gente? Com esse dourado aqui, principalmente se for o da Círculo, é o mínimo, é vinte e cinco reais. Eu, assim, na minha opinião, que foi o valor que eu cobri para essa cliente, foi vinte e cinco reais. O mínimo é vinte e cinco reais, mas assim, como a gente sabe, preço é relativo, cada um coloca o seu, entendeu? Tô dando só uma sugestão de preço aqui para algumas meninas. Aí, tipo assim, dá para vender ele por vinte e cinco reais, e eu acredito que dá para vender muito mais que trinta reais. Uns trinta e cinco, uns quarenta reais, eu já vi esses modelos aqui, tá bom? E é isso, gente. É, seis unidades pronta. As seis unidades custam vinte e cinco cada um. Cento e cinquenta reais aqui, em mãos, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Não esquece, viu? Deixa um comentário aqui para mim. Se você gosta do nosso conteúdo, envia nosso vídeo para as amigas que gostam de crochê, para elas pegarem essas dicas aqui dos americanos de crochê, gente. E é isso, vou colocar algumas fotos que eu vou tirar desses modelos aqui, para vocês virem aqui no final do vídeo, tá bom? Beijo para todo mundo, até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente!